Estamos ao vivo? Está carregando, mas eu acho que agora está. Beleza. Gente, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui no Zoom, também estão no YouTube nos assistindo, ou que nos assistirão futuramente, porque vai ficar salvo aqui no canal. Meu nome é Isadora Graham, eu sou a coordenadora de engajamento do The Climate Reality Project Brasil, e a gente está aqui hoje, nessa live, para encerrar o 24 Horas de Realidade, que foi realizado no dia de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, e também para anunciar quem foram os contemplados do primeiro edital de microprojetos da filial brasileira do The Climate Reality Project, tá bom? Saúdo a todos que estão aqui, agradeço pela presença e pela participação, e vamos lá. Hoje, eu vou falar um pouco do 24 Horas de Realidade, né? Hoje, dia 29 de outubro, foi o 24 Horas desse ano. O 24 Horas é um dia global de ação climática da rede do The Climate Reality Project. Então, a ideia é que, hoje, os mais de 37 mil líderes da realidade climática que foram formados por Al Gore estavam realizando alguma ação para o enfrentamento da crise climática ao redor do mundo. Antes, o 24 Horas, ele começou como uma live, então, ele era 24 Horas que o Al Gore ficava no ar falando sobre clima. E aí, desde o ano passado, teve essa transição para chamar, de fato, para ação, né? Eu acho que foi um ponto muito importante, assim, uma mudança importante, porque a gente percebeu que mais pessoas estavam sabendo, entendendo mais sobre crise climática, mas que a gente precisava também que essa ação se ampliasse, né? E que usar essa capilaridade, assim, dos líderes, cada um pensando globalmente e agindo localmente. Então, no ano passado, a chamada foi para fazer a apresentação, então, todo mundo estava falando sobre crise climática, e esse ano, isso foi ampliado ainda mais, porque a chamada foi por uma ação mesmo. E aí, o Climate convidou cada uma das filiais a pensarem numa chamada para a ação para a sua rede que fizesse sentido no contexto da realidade regional e também do que a filial já trabalhava. Então, a chamada para a ação desse ano do The Climate Reality Project Brasil, como vocês sabem, foi o Manifesto Jovens pela Educação Climática, né? A gente está fazendo já há algumas semanas e, principalmente hoje, essa chamada para que toda a rede assine e divulgue, tá? Isso de forma bem ampla mesmo. Divulgar pode ser um post na sua rede social, mas pode ser você falar para a sua família, para falar para amigos, para redes de que você faça parte. A ideia é mesmo coletar assinaturas. O Manifesto, ele foi escrito por 12 jovens de oito estados diferentes do Brasil. Foi lançado em agosto. E a gente está contando, né, com essa mobilização dessas últimas semanas para que ele ganhe força, essa força coletiva das assinaturas, porque ele vai ser entregue pelos jovens, acho que isso é muito importante dizer, na COP26, agora, nas primeiras semanas de novembro, tá bom? Então, eu vou pedir para a Suelen mostrar alguns vídeos, né? O slogan esse ano foi caia na real, vamos cair na real, a gente precisa de ação climática agora. E a gente... A convite da Organização Global do Climate, a gente convidou algumas pessoas brasileiras, algumas vozes, para fazerem pequenos vídeos, para postarem, né, e falarem que a gente precisa cair na real, que a gente precisa de ação climática. E aí, isso foi uma outra chamada, assim, se vocês quiserem sentirem aí no coração de vocês, para postarem também um vídeo falando da sua realidade, né, da sua realidade climática e que a gente precisa de uma ação urgente. Então, acho que o vídeo fala por si. Su. Oi. Eu me chamo Kathleen Ellen, moro em Calcaia, no Ceará, na região nordeste do Brasil. Eu fui treinada em julho de 2020. Eu faço parte dessa juventude que está engajada na luta pelo agora, que tomou para si uma função que deveria ser, mas ainda está bem longe, dos líderes mundiais. Nosso país está pegando fogo, os povos tradicionais estão perdendo direitos e até a vida. E tantas outras pessoas que não podem se preocupar com isso agora, nem com o futuro, porque elas estão lutando para colocar a comida no prato. Enquanto as pessoas que podem fazer alguma coisa, elas negam a realidade de qualquer ação concreta. Está na hora de cair na real. Eu sou Larissa Farone Pérez e moro na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Fui treinada em 2020, aqui mesmo na cidade de Vitória, devido à pandemia da Covid-19, o treinamento foi online. A cidade de Vitória tem a maior floresta de mangue urbana do Brasil e tem também uma comunidade tradicional, descendente de povos originários e africanos, que tem um ofício reconhecido como patrimônio imaterial. Eu estou falando do ofício das paneleiras de goiabeiras. São mulheres artesãs que produzem há séculos e da mesma maneira a panela de barro. Essa panela artesanal, ela é responsável pela comida, pela cultura capixaba, que faz o estado ser reconhecido por pessoas do Brasil e do exterior, que vêm até aqui conhecer essas artesãs para provar essa comida tradicional e o modo como é fabricado, comprar essa panela de barro e levar para suas residências. Mas a panela artesanal tem matéria-prima na floresta de mangue, de onde retiram a argila, o barro e o tanino das árvores. E a crise climática afeta a floresta de mangue, sendo que o aumento do nível do mar deixa este local e todas essas pessoas em vulnerabilidade. Portanto, esta comunidade e toda a cultura do estado do Espírito Santo está ameaçada. Precisamos que os nossos governantes sejam proativos por uma ação real pelo clima agora. Vamos cair na real. Nós precisamos de uma ação real agora. Olá, sou Juliana Machado, sou moradora da Maré, uma comunidade localizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Vim falar como as mudanças climáticas têm afetado o meu território. A Maré, ela fica no meio de três vias expressas, isso gerando grandes ilhas de calor. E com o aumento das temperaturas, a Maré, em relação aos outros territórios, ela é muito mais quente, isso gerando grande prejuízo e a nossa população, gerando grandes problemas respiratórios. E é extremamente importante que os governantes, eles olhem nosso território, olhem as favelas, olhem as periferias e vejam como as mudanças climáticas têm nos afetado. Vamos cair na real, é hora de cair na real. A gente precisa fazer uma mudança. Eu sou Tatiana Mendonça Cardoso, sou uma mulher caissara, da comunidade danciada da Baleia, na Ilha do Cardoso, município de Cananeia, Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo, Brasil. A minha família, ela foi afetada pela mudança climática em 2016, quando uma ressaca colocou em risco a comunidade inteira de 175 anos. Hoje, o mar levou as marcas da nossa história. Não dá mais para ignorar as ações humanas na natureza. Não dá mais para ignorar as mudanças climáticas. A liderança do nosso país precisa de ação para a redução de gases do efeito estufa. Precisa de ações para a energia limpa. Precisa de ações de controle da queimada e de proteção das nossas florestas. Vamos cair na real. É hora de cair na real. Precisamos de ações reais agora. Eu fico até meio mexida. Isadora, esses vídeos ainda podem ser produzidos? Podem sim, podem sim. Como eu disse, quem quiser, a gente tem... Vou pedir para a Luane colocar aqui, ou sou, as hashtags. E para vocês postarem com as hashtags, a gente reposta, tá? Então, quem quiser postar. Esses vídeos que a gente mostrou agora, eles vão ser passados na COP26 também, em uma sala que o Climate está lá, os Climate Cafés. Então, foi bem importante para a gente, assim, de pensar em ecoar um pouco, né? Diferentes vozes que falem da realidade climática delas, né? Em primeira pessoa. Então, é isso. eu agradeço, gente, imensamente a todo mundo que assinou e que divulgou hoje o manifesto, que fez parte do 24 Horas de Realidade. Eu sempre falo isso, mas eu queria muito que vocês sentissem isso, assim, que vocês são o Climate Reality Brasil. O Climate é essa rede. Sem essa rede, o Climate Brasil não existe. Então, eu agradeço muito. E, agora, às 19h17, horas do dia 29, a gente está com 2.883 assinaturas. A gente ainda não bateu a nossa meta, mas eu sei que essas assinaturas que a gente tem foi o fruto do esforço de vocês, de vocês divulgando, compartilhando com todo mundo. E reitero o convite, assim, acho que não é a meia-noite de hoje que o manifesto se encerra. Então, continuem compartilhando. Quem ainda não conseguiu, divulga, ainda dá tempo, assina também. E é isso. Vamos que vamos. Agradeço de novo. Tá bom? Bom, agora vamos para o edital. O edital de microprojeto, ele foi um inédito, foi uma estreia esse ano do Climate. Ele é fruto da nossa vontade de apoiar o trabalho de vocês. a gente sabe que os recursos materiais são importantes para colocar projetos no mundo, ainda mais quando se tem um governo que não apoia necessariamente as ações, então, acaba ficando muito difícil. A gente sabe que a gente mora num país que o ativismo ambiental e climático encontra vários desafios, então, a gente queria estar também fortalecendo, não é do jeito que a gente pode também, mas é isso. Como eu disse, eu agradeço muito todo mundo que se inscreveu, inscreveu o seu projeto, a gente recebeu muito projeto incrível, não foi uma decisão fácil para as juradas, tenho certeza, e Carmine está aqui balançando a cabeça para provar, e foi bem concorrido, mas é isso, também reitero que a gente está aberto para oferecer apoio de outras formas também para os projetos que não forem contemplados. Bom, primeiro, então, eu vou chamar a Júlia para ela apresentar as juradas de hoje. Os critérios de seleção usados pelas juradas foram relevância e impacto da proposição, clareza na apresentação das informações, distribuição geográfica e impactos em territórios vulnerabilizados, relevância para a comunidade envolvida, assim como participação dessa nas atividades propostas pelo projeto, relevância para o alcance das metas globais do climate que, para quem não sabe, são, em resumo, engajamento, aumento da ambição climática brasileira e educação climática e também adequação do orçamento à proposta encaminhada. Ju, pode apresentar nossas maravilhosas juradas? Claro, com muita alegria, muita alegria mesmo. O nosso corpo de juradas foi 100% feminino, como uma boa feminista, eu saúdo o nosso corpo de juradas cheio de mulheres maravilhosas. A primeira delas está aqui, que é a Carmine, minha colega aqui do Rio Grande do Sul. A Carmine, ela é mestre em desenvolvimento rural pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Ela também tem uma graduação em gestão ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Sul. Como vocês viram, Carmine é gaúcha e hoje ela é consultora ambiental do Centro Brasil no Clima, da nossa nave-mãe que cuida do climate. Carmine está aí representando as nossas juradas. Além da Carmine, tivemos também a Duda Matar, que é comunicadora, produtora, articuladora social e idealizadora do Partiu, Plano de Arte e Intervenção Urbana. A Duda, ela é consultora do CBC também. A nossa terceira jurada foi a Marcinha, muito conhecida como Marcinha, né? mas a Márcia Bandeira, que é a coordenadora financeira do CBC desde a sua criação em 2015. A Marcinha já atuou também na Fundação Onda Azul, na Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, cheia de história essa Marcinha. E por fim, a Simone Eugman, que é bióloga marinha, formada pela UFRJ, com mestrado e doutorado em Ecologia pelo ERG, doutorado de Sanduíche pela Tel Aviv University e dois pós-doutorados, apenas uma pessoa estudada em Ecologia Marinha. Hoje atua como diretora administrativa do CBC. Então, muito obrigada, meninas, por cuidarem, né, dessa parte muito importante que é selecionar os nossos projetos. A gente espera que tenha sido divertido, mas levemente desafiador, né? Obrigada, Julia. Quer falar alguma coisa, Carmine? Está aí representando as juradas. Ah, eu quero, quero primeiro agradecer esse convite, foram projetos lindíssimos, de pura inspiração, com realidades diferentes, né? Então, foi muito difícil realmente da gente escolher dentre essas maravilhas que foram apresentadas aqui para nós. Então, espero que esse projeto que foi o grande escolhido, ele sirva mais de um gás, né, para mostrar e para representar esses tantos lindos que estão também nesse conjunto de projetos. Muito obrigada, meninas, obrigada, gente, foi maravilhoso fazer parte desse corpo de juradas. Ai, a gente que agradece, Carmine, e também as outras juradas, obrigada por aceitarem nosso convite. Bom, gente, hoje a gente vai contemplar, esse edital contempla quatro microprojetos, dois deles na categoria até mil e quinhentos reais e dois deles na categoria até três mil reais. As nossas juradas, como a Júlia apresentou, elas, elas são parte do Centro Brasil no Clima, né, que é a nossa, a instituição que representa o Climate aqui no Brasil. E, bom, estão aqui conosco, né, para o pessoal do YouTube, que não necessariamente está vendo todo mundo, estão aqui conosco, as pessoas que se inscreveram, né, inscreveram seus microprojetos e a gente realmente não contou para ninguém previamente, vai ser um anúncio agora para todo mundo, tá? E, então, a gente vai passar a palavra também para os vencedores para apresentarem um pouquinho dos seus projetos. Bom, dito isso, eu agora chamo a Suelen Araújo, que é a nossa coordenadora de comunicação, para anunciar os premiados da categoria até R$ 1.500,00. Com você, Suelen. Olá a todos, mais uma vez, eu também quem está assistindo no YouTube. Então, gente, eu estou até nervosa, não sou eu que estou concorrendo a nada, não sou eu que vou realmente ganhar, mas eu estou nervosa de anunciar. Então, a pessoa premiada nessa categoria de R$ 1.500,00, para o primeiro edital de microprojetos, foi a Ana Elisa Assunção de Vinho, com o microprojeto Setembro pelo Clima. E eu só queria saber se a Ana está por aqui, se ela tiver, eu convido para dar uma palavra, porque assim, não sei, se não tiver, a gente passa até para o outro premiado. Podemos fazer um barulhinho? É muito silencioso essa premiação. Vamos ver o barulho. Parabéns! Ju, você sabe um pouquinho o que é o Setembro pelo Clima, não? Você quer dar uma palhinha só para a galera saber? Sei mesmo, agora que eu me liguei que setembro era esse. Gente, o Setembro pelo Clima foi uma reunião, né, de pessoas que trabalham com educação climática e que sabem que já existem vários materiais muito maravilhosos, né, já desenvolvidos, materiais didáticos que podem ser aproveitados pelos professores, né, sejam de várias faixas etárias. Então, o Setembro pelo Clima, ele foi uma junção do Fórum Clima de São Paulo, esqueci o nome da instituição, mas aqui do Climate Reality, né, e foi uma maravilhosa curadoria de muitos materiais, assim, muitos mesmo, por faixa etária, que está disponível num super, inclusive bonito material, né, não é só interessante, ele é lindo, então, essa grande curadoria de recursos educativos abertos, né, então, gratuitos, tudo que está lá pode ser utilizado e replicado, e é isso, né, então, inclusive, fica a dica, é isso, vocês precisam de recursos educacionais de educação climática, o Setembro pelo Clima tem muitos deles. Renata, que está nos ouvindo aqui, ou pelo menos estava, está ali quietinha, fez parte também dessa equipe, e parabéns aí também. Ela escreveu aqui, que é a Coalizão São Paulo pelo Clima. Isso, muito obrigada, é isso aí que eu quis dizer. Su, quer anunciar o nosso outro ganhador? Só um segundinho, para quem quiser conhecer os materiais do Setembro pelo Clima, está aqui no, no nosso chat, e vale botar lá no YouTube também, né? Inclusive, eu mandei para vocês, acho que foi isso que eu já falei, o meu fone está meio ruim, falando sobre esses materiais que a gente publicou uma vez, justamente em setembro, sobre essa iniciativa. Então, a gente vai para o segundo premiado da categoria de R$ 1.500, e essa pessoa ganhadora é o André Luiz Simões de Andrade, com microprojeto Realidade Climática, Saberes e Atividades. Saberes e Atitudes, não? Isso, Saberes e Atitudes. Me desculpa, André, se você está aqui e viu isso agora, desculpa, se você vai ver no futuro, desculpa também. Tem alguém aqui que esteja representando os Saberes e Atitudes? Ele tinha avisado a gente que não poderia, mas acho que a esposa dele ia tentar entrar, mas acho que não está. Então, a gente vai seguir, a gente vai comunicar a todo mundo depois que não pôde estar, né, todos os inscritos aqui do resultado por e-mail. bom, eu chamo agora o nosso coordenador estratégico, Sérgio Besserman, para anunciar os ganhadores da categoria até R$ 3 mil, com você, Sérgio. Obrigado, Issa, boa noite a todos, uma alegria estar aqui com vocês e nesse 24 horas, como já disse, uma convocação para a ação e essa convocação vai se reproduzir, porque sabemos a determina agora em Grécia, muito pelo contrário, tomara que comece. e foi uma seleção que eu imagino difícil para as juradas mesmo. E eu, os orixás conspiraram, porque eu sou filho de capixaba, passei minha vida infantil, juvenil, Espírito Santo. Não tem a menor dúvida que a única guerra de verdade é a guerra da buqueca baiana com a buqueca capixaba, a buqueca capixaba, não é fácil. E a razão disso, uma das razões são as panelas que eu passei minha vida, desde que casei cedinho, vinte e poucos aninhos, até hoje, toda vez tentando, eu tenho um monte de panelas de barro. E estava assistindo aqui ao vídeo também, então eu queria dizer que o primeiro prêmio é da Alice Farone Pérez, e que o projeto dela chama-se No Clima de Soluções Baseadas na Natureza, do barro à padela e as mãos que sustentam. Clarice, emocionou, tá bem? Você está aqui conosco? A Larissa avisou, ela teve um problema, ela tinha confirmado presença, mas ela teve um problema de última hora e ela não vai poder estar e por coincidência, a gente passou o vídeo que ela foi uma das que apresentou, então acho que ela foi representada ali pelo vídeo por hoje, já que infelizmente ela não pôde estar conosco e falar um pouquinho do projeto para a gente. Sérgio? Então, aproveito eu em um minutinho só, manguezais são uma das coisas mais importantes que tem. No nosso site tem um clima na Real, uma líder climática sobre manguezais, no caso, na Bahia, mostrando. E aí eu quero renovar as palavras da Isa sobre como, quando o depoimento, o projeto envolve as pessoas na sua vida diária, a gente ganha em comunicação em relação a uma comunicação estritamente acadêmica, que tem que haver também de alta qualidade. E manguezais, tudo, manguezais se recuperam sozinhos e rápido, mas tem que ter terra para trás. E essas terras estão tomadas pela especulação imobiliária toda e ninguém se preocupa com isso. que a gente está colocando aqui o problema que foi feito. Então, Vitória, Despedição, o Brasil inteiro, o litoral inteiro, nossas pesquisas, é uma grande luta. Além de biodiversidade, são reservatórios extraordinários de carbono. Talvez, na Mata Atlântica, até mesmo floresta, extinta, no litoral, dadas as condições do solo, seja um reservatório de carbono por metro quadrado bem maior. E ela consegue mostrar isso com a luta de uma população vulnerável e que cria, cria uma arte. As panelas de barro pela espada não têm no mundo. Espero ter honrado a apresentação do projeto. Obrigada, Sérgio. Você pode apresentar agora a nossa segunda contemplativa? Nosso segundo premiado dessa categoria também foi a Patrícia Enéas Ferraz Xavier com o micro projeto Pina de Todes Justiça Climática. Patrícia está aqui. Não sei se está nos ouvindo porque deu uma caída, mas... Pathy está aqui? Consegue ouvir a gente? O drama da internet, né, gente? Não sei bem como é isso. Eu acho que ela está, mas não não consegue nos ouvir. Que pena. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? A gente anunciou os quatro. Espero que a Pathy se em alguns minutos ela conseguir aí conectar o áudio. Espero que ela consiga saber. Pathy está ouvindo a gente? Patrícia? Você nos ouve agora? quem sabe? Oi? Eu não consegui. Estou eu? Pathy, eu? Sim! Parabéns! Eu não consegui escutar! Eu caí! A gente foi premiado, foi isso? Foi! Parabéns! Eu queria anunciar que vocês foram premiados ao segundo prêmio. Meu Deus do céu! Eu caí a conexão aqui no computador e aí tentei entrar pelo celular e não consegui ouvir essa parte. Que alegria imensa, gente! Nem faz ideia da alegria em nome inclusive das comunidades periféricas que desde outubro a gente lançou junto esse projeto. São jovens de comunidade e crianças integrando essa missão desse projeto por justiça climática. Então, fico super emocionada. Não escutei, Sérgio, você anunciando. Parabéns! Você não escutou as pautas também. Todo mundo bateu muito as pautas. Muito obrigada. Sim, o clima mudou a realidade de muita gente aqui, muitos ativistas que estão aí juntos, unidos, hoje, num programa que une já 26 movimentos e organizações e tentam liderar atuando em comunidades vulneráveis. em nome de todos eles, eu represento todos eles aqui nessa premiação. Parabéns demais, Pathy. E a gente espera que o seu público projeto inspire, porque nós temos pela frente a ideia de que a gente possa trabalhar em cartas de direitos climáticos das comunidades. Não feitas por nós, feitas pela comunidade, claro. Sim, sim. a plenária, o que for. Se há justiça climática, há direitos climáticos. Há direitos. Exatamente. Exatamente. Vocês vão ver. Muitíssima obrigada. parabéns, Patrícia. Depois a gente vai acompanhar também um pouquinho desses microprojetos, a gente vai tentar produzir para quem acompanha a gente nas redes sociais, no YouTube também, depois para contar um pouquinho como foi e como está sendo esse processo. Quem entrou agora aqui também foi o André, que foi um dos contemplados da categoria de até 1.500. Tudo bem, André? Parabéns. Eu te convido a falar um pouquinho, te passo a palavra para você falar um pouquinho também sobre o seu projeto para quem está nos assistindo. Pronto. Eu agradeço demais a oportunidade. Eu sou meteorologista há 25 anos e sempre tive o intuito de transformar esse conhecimento e experiência em um projeto prático que transforma realidades. E com essa possibilidade agora eu creio que poderia contribuir com algumas transformações de comunidades, criando e produzindo materiais que possam ser utilizados para ser reaplicados pelas escolas e pelas comunidades. Acredito muito no potencial do conhecimento e da educação para a transformação de realidades. Muito obrigado pela oportunidade e um bom clima para todos nós. Obrigada, André. Parabéns, viu? Agradeço muito. Gente, abraço. Gente, é isso. Agradeço todo mundo. A Renata quer falar. Fala, Rê. Gente, boa noite. Eu queria dar os parabéns a todo mundo. Eu não estou me sentindo bem hoje, mas eu não queria deixar de agradecer a todo mundo que colocou o seu projeto no edital, as pessoas que, de todas as formas, já fazem esses projetos maravilhosos acontecerem e também parabenizar a todos que ganharam. Parabéns aos quatro vencedores, a gente está muito feliz e vamos colocar esses projetos, esses projetos, tanto os que ganharam o edital, mas os que não ganharam ainda o edital, mas se tudo correr bem, esse foi o primeiro de muitos. Queria agradecer muitíssimo a cada um de vocês e por estarem aqui conosco. Muito, muito, muito obrigado. E a essa equipe maravilhosa, também queria agradecer muito a Isadora, que não poupou esforços para que esse edital saísse lindamente. Então, queria também pedir uma salva de palmas à Isadora e a toda a equipe Climate, mais uma vez, que sempre maravilhosa. Obrigada. E também a Naene Nunes, que também divulgou esse edital incessantemente. Gente, muito obrigada. Parabéns a quem foi contemplado, parabéns a quem não foi, também, porque são projetos incríveis, tanto aqueles que ainda estão no plano das ideias, quanto os que já, na verdade, já acontecem, né? E é isso, assim, sigamos juntos. Obrigada também quem participou do 24 Horas, a gente continua aí nessa missão de chegar a 5 mil assinaturas. Agradeço a todo mundo que nos assistiu hoje. Grande abraço, boa noite, bom final de semana a todos, boa COP para nós que acompanharemos, para aqueles que vão. E é isso. Um abraço, a gente segue junto. a todos.